Exatamente, e no seu clube, e como que chegou a proposta quando você estava, você estava, onde que você estava quando você recebeu a proposta de vir para os Estados Unidos? Eu estava aqui já, eu estava com um contrato na Alemanha, e eu vim porque fazia dois anos e meio que eu não via minha família, que mora aqui em Orlando, por conta da pandemia, e aí eu vim para cá no ano retrasado, é o ano retrasado, em abril do ano retrasado eu vim para cá para visitar os meus pais. E aí chegando aqui, beleza, eu fiquei, eu ia ficar até junho, junho eu ia de volta para a Alemanha para o meu clube, e aí quando chegou em junho eu estava aqui perto da família, já estava seis anos lá longe de todo mundo, eu decidi não voltar mais, decidi ficar aqui e vamos ver, não tinha clube, não tinha nada aqui. Mas você falou que o seu contrato já estava acabando, ou já tinha acabado? Ia acabar em junho, só que eles já queriam renovar mais um ano comigo, só que aí eu falei, em abril eu já rescendi meu contrato e falei, não, não vou voltar. Logo quando eu vim para cá, cheguei, passou um tempinho aqui. Aí você virou um free agent, né? É, eu fiquei livre no mercado, só que eu não tinha nada, não tinha nada, aí eu peguei e falei, não, Deus vai preparar tudo. E assim que eu rescindi o contrato, eu jogando aqui com o pessoal aqui que eu conheci, fui jogando aqui os jogos, as peladas que tem aqui em Orlando e tal, conhecendo o pessoal. E aí a gente foi fazer uma vez um amistoso, que a gente montou um time aqui, tem um time aqui, montaram um time de jogadores, jogam os caras, Renata Abril, Léo Lima, os caras. E eu fui jogar com eles, e a gente foi jogar contra o Nona, contra o Nona Academy, Nona Soccer, e chegando lá a gente ganhou e tal, e o dono do Nona veio falar comigo. Perguntando se eu não queria fazer parte do projeto deles, que estavam crescendo, eles estavam montando, porque eles têm escolinha de criança. Eles estavam, naquela época, montando o time de adulto. Aí chamou eu e o Bruninho, que é um ex-atleta que jogou no São Paulo e tudo mais, Inter, Fluminense, chamou eu e ele pra fazer parte do projeto, pra dar uma ajuda. E a gente foi, e também pra mim, pra mim poder treinar e tal, ficar treinando com o Flávio Grava, que é o filho do Joaquim Grava, que fazia parte na época do programa também. O Joaquim Grava, pra quem não sabe, é médico do Corinthians, hoje. Hoje não, já tem muitos anos. O Flávio trabalhou com o Tite, no Corinthians, enfim. E aí eu fui pra lá, comecei a treinar lá com eles, participando de um campeonato, aí entrou em outro, e aí fui crescendo, crescendo. Aí quando foi no final do ano, retrasado, apareceu a oportunidade de eu ir no Memphis treinar dois dias lá, pros caras me olharem. E aí eu fui, treinei dois dias, e aí deu tudo certo. Se apaixonaram, a primeira vez. Aí gostaram, aí voltei pra Orlando. Aí em janeiro, em fevereiro do ano passado, eu me apresentei no Memphis. Aí assinei o contrato, joguei a temporada do ano passado toda. Então foi numa esperança de fé, assim, meio que assim, você falou, eu vou tentar aqui, né? Você não tinha nada seguro, você nem sabia, né? Não, a única coisa que eu tinha seguro era a Alemanha. Larguei pra ficar aqui. Mas é algo assim que eu falo que na minha vida sempre foi assim. Em todos os lugares que eu vou, Deus coloca pessoas na minha vida pra poder abrir portas. Eu falo que no futebol todos os jogadores têm empresário. Como eu tenho o meu, todo mundo tem um empresário. Mas eu costumo falar que o meu maior empresário é Deus. Porque todos os times que eu passei, todos os lugares que eu entrei, foi Deus que colocou pessoas ao meu lado pra poder abrir a porta. Às vezes chegaram pessoas ao meu lado, abriu a porta e foi embora. Entendeu? Então, todos os lugares que eu vou, quando Deus abre a porta, esse contrato que eu assinei no ano passado com esse time daqui, foi Deus. Foi Deus que me colocou lá. Então, é algo assim que, pra mim, o futebol é só uma ferramenta que eu tenho nas minhas mãos pra poder levar Jesus. Porque eu penso assim, se Ele me colocou lá, se Ele abriu a porta pra mim, por que eu não vou falar o nome dEle? Por que eu não vou exaltar o nome dEle através de uma profissão? Através do futebol. Entendeu? Então, o futebol, pra mim, hoje, representa isso. Representa muito mais do que um sonho. Representa um ministério. Um campo missionário pra mim poder levar a palavra de Deus. Pra aqueles meninos que estão ali comigo, do dia a dia, no campo, no vestiário. Bom dia, depois, o futebol.